Tanta coisa pra fazer E eu aqui sentado, sem amor, de olhos fechados Tanta coisa pra mudar E eu aqui parado, sem querer olhar pros lados Mas não há tempo mais para perder É preciso ir e não temer Sei que Deus me guiará aonde quer que eu esteja Não há tempo mais para perder É preciso ir e não temer Sei que Deus me guiará aonde quer que eu esteja Eu vou As nações não podem esperar Eu vou As nações não podem esperar Há tanta coisa pra fazer Tanta coisa pra ser dita Eu vou Eu vou Tanta coisa pra fazer E eu aqui sentado, sem amor, de olhos fechados Tanta coisa pra mudar E eu aqui parado, sem querer olhar pros lados Mas não há tempo mais para perder É preciso ir e não temer Sei que Deus me guiará aonde quer que eu esteja Eu vou Eu vou As nações não podem esperar Tanta coisa pra fazer As nações não podem esperar Tanta coisa pra fazer Tanta coisa pra ser dita Tanta coisa pra ser dita Eu vou As nações não podem esperar As nações não podem esperar Tanta coisa pra fazer Tanta coisa pra ser dita Tanta coisa pra ser dita Tanta coisa pra ser dita Eu vou 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 Amém